Amor, se eu fizer uma mistura de quero, quero com pica-pau, o que que dá, hein? Quero pau. Caiu direitinho, mas é boba. Eu quero. Mas é bobo. Não, eu quero. Tu queres o quê? Isso que você acabou de me oferecer, eu quero. Eu tava brincando contigo. Não, você acabou de me oferecer, então eu quero, pode vir. Não tem nada não aqui, não. Tem sim. Era uma pegadinha. Pegadinha. E tu caiu. Caiu nada. Como é que caiu de uma coisa que você tá querendo? Eu não brinco contigo mais, não. Não brinco contigo. Como é que você vai cair em uma coisa que você tá querendo mais do que tudo? Se você quiser, eu quero agora. Deus me lhe deu a brincar contigo. Vem agora. Não vou pra lugar nenhum. Eu tava brincando com você. Deixa de ser frouxo. E vem pegar tua mulher de jeito. Pegar de jeito. É. Vem dar o que tu acabou de me oferecer aí. Não ofereci nada. Ofereceu. Bem oferecido. Agora eu vou lhe dizer. Não quero só dormir no outro não, viu? Porque com fogo que eu tô aqui tem que ser no mínimo uma hora. Eu vou ligar pros bombeiros. Mas eles são saradão assim, gostosão assim. Mas eu não digo que tu é retardada mesmo. Se for, pode mandar uns dois. Um, dois. Um, dois. É. Porque você não quer dar conta. Aí você tem que pedir um SOS. Então pode chamar. Agora tu manda vir. Aqueles bombadão, sabe? Aqueles fortão que me pegam. É aquele que dá uma aquelas injeção, né? Pra dizer que é bombadão, né? Tanto faz. Se o negócio funcionar, pode vir qualquer um. Pronto. Precisa nem ser nada, não. Se funcionar, pode vir. Perder. Tu é sem noção. Então vem assim, bora cumprir o seu papel de homem. Oxe. Não cumpre as coisas.